A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria, passa a presidência do deputado Marília Campos, para a leitura dos requerimentos. Com a palavra, deputado Jean, para a leitura dos requerimentos, sua autoria. Sra. Presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que se observe, requer da excelência nos serviços regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para monitorar o desdobramento das propostas de ação legislativa, plesas referentes ao programa do tema Água, resultante do processo de discussão participativa do PPAG 2016-2019 para a exerção.